18 de fevereiro de 2013 foi o meu primeiro dia de aula como professora, depois de seis anos fazendo graduação e o mestrado. O amanhecer do meu primeiro dia de aposentado, eu fiquei muito triste e muito, muito cheio de inveja dos professores jovens que estavam podendo começar aquele ano letivo. E aos poucos eu fui conquistando a confiança dos alunos e conquistando a minha própria confiança como professora. Eu acho que eles me ensinaram muito e principalmente me ensinaram a ouvir.